A viola emoldeceu, já não sou mais cantador, não tenho mais alegria, pra mim tudo se acabou. O sertão emoldeceu, até o ar diferenciou. Nas festanças que eu ria, muitos fãs me abraçou. Na cidade que eu cantei, a saudade ali ficou, o povo batia palma, muita gente até chorou. Estou deixando daquilo que meu pai me ensinou. Eu não esqueço meu pai, senhor quem me incentivou. Pra seguir esta carreira, um conselho agora eu dou. Ser livre e desimpedido, viaja pra onde for. A viola é abençoada por Jesus nosso senhor. Quando Jesus veio ao mundo, a viola pontiou. O meu pai sempre falava, você é bom cantador. Segue a carreira, meu filho, e mostre o seu valor. Vou te dar esta viola, São Gonçalo abençoou. Ela foi feita da cruz que Jesus Cristo carregou. Foi feita da cruz que Jesus Jesus Cristo carregou. Aめ de Deus te abençoada por Jesus Jesus que a іmarka ui acredito numa verdadeira. A!!!! 过cheennem. O que é isso?